Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e também seus comentários, que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, sempre junto e misturado, trazendo os casos aqui no nosso canal e a gente não deixa de cair no esquecimento. Inclusive, quero mandar um abraço aos novos inscritos aqui no nosso canal. Então, meus parabéns aos novos inscritos, que sejam todos e todas bem-vindas aqui no nosso canal, tá certo? Bom, galera, a gente vai falar sobre o caso Sofia, né? A gente não vai deixar esse caso cair no esquecimento, caso Sofia, caso Dona Lu, e a gente vai estar sempre comentando e trazendo informações para vocês aqui no nosso canal Adriano Araújo, sempre junto e misturado, trazendo as melhores informações. Também quero mandar um abraço a todos os canais que estão falando do caso Sofia, não deixando esse caso cair no esquecimento, né? O canal Tiago Santos Verdade Secreta, Opinia Tube, e tem também outro canal lá da Paraíba, que agora esqueci o nome, que também está trazendo todas as informações sobre o caso Sofia, né? Por isso que é importantíssimo o seu like, a sua opinião, e também ajudar esses outros canais maravilhosos que estão trazendo informações sobre o caso Sofia. O Bate ainda não trouxe mais novidades sobre o caso Sofia, né? As últimas informações que o Bate trouxe foi através das câmaras de segurança, né? Em que foi mostrado aquela pessoa naquela câmara de segurança, em que a mãe fala que é a Sofia, né? E que ela esteja ali realmente naquela imagem de segurança. Galera, vocês acreditam que era a Sofia naquela imagem de segurança? Com a sua opinião. Vá deixando aí nos comentários a sua opinião, vá deixando seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um alô, vou mandar um salve com muito amor e carinho, tá certo? Oito pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Oito pessoas, vá deixando seu like, seu comentário, que é importante isso para a gente interagir junto, né? Para a gente interagir junto, trazendo as melhores informações aqui do nosso canal Adriana Araújo, né? E a gente espera que ela seja encontrada, né? Que ela seja encontrada e que esse caso venha a ser solucionado, né? O caso da Dona Lu também, que venha a ser solucionado, venha a ser resolvido. Que a gente também não esquecer desse caso, a gente vai trazer informações também sobre o caso Dona Lu. Mas a gente está comentando sobre o caso Sofia, que o pessoal quer saber, né? É um caso que está em alta, né? Todo mundo quer saber, todo mundo visualiza os nossos vídeos, deixa o like, né? Sempre apoiando ao nosso canal e também aos outros canais também que está trazendo informações sobre o caso Sofia. Mas a polícia continua fazendo as buscas, né? Continua fazendo as buscas no rio, naquele lago, lá na Paraíba, né? E também, ali perto, o vizinho ali, a polícia está também investigando, né? Está ali passando a enxada para ver se tem algum vestígio da Sofia, né? E a polícia sempre ali seguindo com o seu trabalho junto com os bombeiros na busca pela Sofia, né? E a gente espera que ela venha a ser encontrada. A gente quer que a família, né? Encontre a Sofia. O Brasil e o mundo quer que a polícia e os bombeiros também encontrem. A Sofia, se Deus quiser, vai dar certo, né? Vai ser encontrada, né? A gente espera que ela seja encontrada, não daquela forma que não pode falar no YouTube, senão o YouTube, né? Ele não recomenda os vídeos, né? Se falar as palavras. Então, a gente tem que manter as palavras para que o YouTube não tire o vídeo do ar, né? E a gente quer que realmente ela seja encontrada. A gente vai ficar sempre batalhando aqui no nosso canal. Eu peço o seu apoio, o seu like, o seu comentário para a gente poder desvender esse caso, né? A gente não parar de comentar, não parar de divulgar, compartilhar. Por isso que é importantíssimo você compartilhar. Compartilhar nas suas redes sociais, né? No Facebook, Whatsapp, enfim. Nas redes sociais que vocês gostam, compartilhe os vídeos dos canais que estão falando sobre o caso Sofia, né? Para não deixar cair no esquecimento o caso Sofia, né? E aquelas imagens intrigam, né? Será que realmente era Sofia naquelas imagens? Será que era outra pessoa? Qual a sua opinião, galera? Eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham? Se era uma pessoa já adulta ou se era a Sofia? Qual a sua opinião? Na minha opinião, não dá para ver direito, né? Aquela imagem. Ela não está muito boa, né? Está borrada, né? Não dá para ver quase nada. Está só ali uma análise da perícia que vai saber se realmente era Sofia ou não. Deixe nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal Adriano Araújo, certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado. Tchau. 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 Tchau.